Durante o mês de julho foram mais de 200 atrações culturais dentro da programação do Julio Fest. As atividades foram espalhadas pelas praças centrais, pontos turísticos, parques, ruas, bairros, entre outros locais. Com o título Poços Uma Cidade Cultural, o festival contou com apresentações de teatro, música, dança e literatura. Para fazer um balanço das atrações foi realizada uma reunião promovida pela Secretaria de Turismo, que apontou os pontos positivos e os que precisam ser melhorados para 2015. Os artistas que se apresentaram levando sua arte ao público e o resultado é muito satisfatório. Nós tivemos por parte deles reconhecimento que a estrutura oferecida pela Secretaria foi uma boa estrutura, que a apresentação teve condições de acontecer nos mais diversos espaços e temos o segundo aspecto que é daqueles que participaram assistindo esses espetáculos. Então falaram muito tanto da qualidade de cada um dos espetáculos como também da diversidade desses espetáculos. Para a edição do ano que vem, os shows realizados no Parque Municipal devem ser revistos. O barulho incomodou alguns moradores que moram no entorno do local. É um cuidado que nós vamos ter, principalmente com horário. Nós temos que ter um controle mais rigoroso do horário, não deixar o show se estender. Nós não chegamos a passar de meia-noite ou chegar perto de meia-noite, mas nós temos que reduzir um pouco, trabalhar até o limite de 22 horas. E procurar ser mais cuidadoso ainda, porque às 18 horas nós modulamos o som com 40% abaixo daquilo que estava sendo praticado durante o dia.